E aí, nunca pude me dizer, você jamais me perguntou Um dia eu te vejo, não importa o que já passou Colina, colina O que importa essa vez, não importa o que já passou Minha amiga senhorita, eu não criei quase nada Eu só como amigo E traz o que é seu e vem morar comigo Do rosa e doça, ao ponto da ser, será nosso amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Quero ver todo mundo cantando na sala Aqui é pequeno Em um violão que é mais forte de lua Em uma barata que é rica sua Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo